E, de repente, ativa um amor que nem a ciência explica. Mas a ciência está lá, te ajudando a dar o seu melhor, criando um sabonete de glicerina que limpa, hidrata e protege da cabeça aos pés. E é seguro desde o primeiro dia. Sabonete Johnson's. Ciência ativada pelo seu cuidado. A CIDADE NO BRASIL